Olá pessoal, mais uma rapidinha de segunda aqui no canal. Como vocês sabem, segunda-feira é dia de vídeo aqui no canal e é uma dica, dica rapidinha. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas maneiras de você amarrar a sua camisa ou o seu casaco. Às vezes acontece da gente sair de casa com uma camisa de botão, tipo sobreposição, ou um casaco, que aí a gente chega onde a gente, sei lá, na rua, ou para onde a gente está indo e está calor, aí a gente tira aquela camisa ou casaco e não quer ficar carregando na mão, como que amarra. Então, fica ligado que no vídeo de hoje eu vou te falar algumas maneiras de você amarrar essa camisa aí ou esse casaco. Então, já curte o vídeo, já segue aqui o canal, na verdade, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda demais, beleza? Então, bora lá! Primeira coisa é o seguinte, galera, o mais usado é colocar essa camisa ou casaco amarrado na cintura. Mas, cuidado, não buga aí, mas não é na cintura que a gente deve amarrar o casaco e nem a camisa. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, a nossa cintura fica aqui, mais em cima. E aí, você não sabe, a cintura é a parte mais fina ali do seu tronco, beleza? E aí, se você amarrar ali, cara, você vai ficar meio jeca, não vai ficar legal aí com essa camisa ou casaco amarrado aí em cima. Então, na verdade, a gente amarra no quadril. O quadril é um pouco mais embaixo. Você pode pegar ali uma referência, se você não tiver com uma calça alta, né? Se tiver com uma calça jeans normal ou uma bermuda normal, o quadril fica ali onde pega o cois, o botão, sabe? O zíper da sua calça ou da sua bermuda. Então, é ali que você deve amarrar a sua camisa ou o seu casaco. E aí, galera, às vezes surge a dúvida, né? Ah, eu boto por cima da camisa ou por baixo da camisa? As duas formas estão... É o vizinho. As duas formas estão certas, não tem erro nenhum. E aí, só algumas diferenças. Vamos lá. Se você colocar por cima da sua camisa, você pegar, amarrar o casaco ou a jaqueta ou... Ah, é, galera, serve para jaqueta também, tá? Ou a camisa de botão. Se você amarrar por cima da camisa, isso vai dar uma afinada ali, vai fazer o seu corpo parecer um triângulo invertido. E aí, eu já falei sobre isso, né? Triângulo invertido. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Onde eu falei sobre isso. Algumas dicas para você parecer mais forte. E você amarrar a camisa, o casaco, a jaqueta, por cima da camisa que você está usando, isso faz o seu corpo, sabe? Parecer que seu ombro está mais largo e aí a sua cintura está mais fina. Então, esse é o efeito que dá de você amarrar por cima da camisa. Mas, nada impede. Se você curte, colocar por baixo da camisa. Você amarrar, tira a camisa ali e bota lá por fora. As duas formas estão tranquilas. Tá, beleza. Pode usar e aí é gosto pessoal mesmo. Outra forma de usar é... Você usar... Já é um estilo bem tradicional. E aí, você tem... Você tem que perceber se esse realmente faz parte do seu estilo. Se você tem um estilo tradicional, aonde você está indo? Que é você colocar ela amarrada aqui em volta do pescoço. E aí, isso já não serve para a jaqueta, beleza? Já é mais para a camisa de botão ou para casaco, sabe? Você amarrar ele aqui em volta do pescoço. Eu não curto tanto essa maneira de usar, mas, enfim, né? Nesse vídeo aqui, eu não sou para dar a minha opinião. Minha opinião eu dou em outros vídeos. Nesse caso aqui, eu estou só dizendo as formas de você usar. E aí, você pode usar assim, beleza? Só fica esperto aí se está dentro do seu estilo assim. E uma maneira de usar que tem, sim... Está ficando bem comum, tanto quanto amarrar na cintura, é colocar ela atravessada. E aí, já dá um estilo bem street, um estilo bem urbano. Também, né? Claro, todas essas formas aqui... Embora eu tenha só alertado para a questão da em volta do pescoço, do amarrado em volta do pescoço, para todas essas formas aí, você tem que ficar ligado se está dentro do seu estilo, beleza? E aí, essa é outra maneira. Você colocar atravessado, amarrado ali, é um estilo mais street, é um estilo mais urbano. Mas é uma outra forma que você pode fazer também, beleza? Me diz aqui nos comentários se você já tem o costume de usar camisa, jaqueta, casaco, amarrado em algum dessas formas que eu falei aqui. Ou se você costuma levar na mão mesmo. Me diz aqui o que você costuma fazer ou qual dessas aqui você mais curte, beleza? E é isso aí, galera. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!